Música 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 Lê o fã que piti o fãn, Fira e sagina, Fica mbana ti, Yankofa tika tika tifã nina Mi vôri vôri de marô, Mi vôri vôri pa mi chui e bichichu uã Mi la chuflai, Mi jato vôvãi, Mi mabuzo tu vô, Nao chica rulai Mi la chuflai, Mi jato vôvãi, Mi mabuzo tu vô, Nao chica rulai Mi mô soflirã pã da terra, Ti malini rã na ela, Ti romzele ropa nera, Ti gati buli manare Mi mô soflirã pã da terra, Ti malini rã na ela, Ti romzele ropa nera, Ti gati buli manare Mi mô soflirã pã da terra, Mi rã na chuflai, Mi mô soflirã pã da terra, Mi mô soflirã por E os cabelos de nossa filha Manalço, ela é tirada E já tudo lá, já tudo pago E marumaru, ela é rumada E só não ia lá, minha E bebe se batalha Manalço, ela é tirada E já tudo lá, já tudo pago E marumaru, ela é rumada E só não ia lá, minha E bebe se batalha E, 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 e A pitiquitina, ela é rumada A chiva, ela é um fere Falou Suáru, ela é um homem, minha Marum, ela é um homem, minha A fama, ela é um homem, minha E a sensação, ela é uma vez Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.